Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura promove primeira cão-minhada no Parque Gávea. A atleta da Futel é convocada para a seleção mineira de vôlei feminino. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A programação da Prefeitura de Uberlândia pelo Mês da Mulher continua. Neste domingo, acontece a primeira edição da Cão-minhada, a partir das 8h30 da manhã, no Parque Gávea, com foco na participação de mulheres com seus pets. A entrada é pela Portaria 2. O evento é promovido pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Mais uma atleta de Uberlândia em destaque. A atleta Natália Guimarães, que faz parte da equipe de competição da Prefeitura de Uberlândia e treina por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, Futel, foi convocada para integrar a seleção mineira de vôlei feminino na disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-16. A competição acontece em Maringá, estado do Paraná, entre os dias 16 e 21 de abril. Até lá, a jovem treinará em Belo Horizonte com as demais convocadas. Hoje, com 15 anos, Natália Guimarães atua como central e é aluna da Escolinha da Futel, no TC, desde os 13 anos. Chino de notícias A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebe, até às 5 horas desta sexta-feira, dia 15, inscrições de interessados em expor trabalhos nas galerias de arte municipais. O edital de seleção disponibiliza oportunidades para 14 propostas, entre exposições individuais ou coletivas e de artistas da área de artes visuais de Uberlândia e de outras localidades. Acesse o edital no portal da Prefeitura de Uberlândia. A Prefeitura de Uberlândia segue com o serviço de recuperação asfáltica da Operação Tapa Buraco, em 14 bairros. A previsão é atender, nesta quarta-feira, vias do Morada Nova, Jardim Europa, Cidade Jardim, Martins, Maravilha, Caseca, Tayamã, Tocantins, Guarani, Mansur, Distrito Industrial, Santa Mônica, Tibere e Luizote de Freitas. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras elabora diariamente o cronograma de trabalho com base no mapeamento das vias e na solicitação enviada por moradores. Para solicitar a benfeitoria, a população pode repassar a solicitação ao Serviço de Informação Municipal, sim, pelo telefone 3239-2800. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Edição Daniela Aires. Tradução em libras. Amanda Valentim. Responsável técnico. Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.